E aí galera, boa noite aí, 23 horas, 7 minutos, estamos passando aqui pela cidade de São José, no estado de Santa Catarina, do ladinho de Florianópolis, BR-101, sentido Curitiba, sentido São Paulo. A galera quer mandar um abraço aí pra todos os companheiros que moram aí na região aí, olha, eu não vou citar nome pessoal, porque é muita gente aí, coloque aí no comentário aí ó, valeu Jair, que daí o pessoal vai saber que foi pra você. Um salve aí que eu tô dando aí pra todo mundo aí, o pessoal que conversa comigo no WhatsApp aí, eu não lembro o nome, gente, tem muita gente conversando, é muita gente pedindo pra mandar um salve, mandar um abraço, não consigo gravar o nome de todo mundo não, gente, me desculpa. Então, coloca no comentário, que foi exatamente pra você que eu tô mandando um salve aí então, o pessoal que mora aí em Paiossa, São José, Biguassu, Florianópolis, essa redondeza aqui, dedo, da grande Florianópolis aí, tô mandando um salve aí então pra todo mundo aí, quero ver quem vai se manifestar aí no comentário aí ó, dizendo, valeu Jair, eu moro aqui ó, tal, pessoal, sempre tô aí na área aí, porque a entrada que vai pra ilha aí ó, pra direita aqui, tô passando bem no centro nervoso aqui da BR-101 aqui, cuidado porque esse pessoal se joga de qualquer jeito pra dentro da rodovia aí, não quer nem saber se tá vindo caminhão carregado ou não, tem um perigo aqui, rapaz, eu tenho medo de passar aqui, de acabar esmagando um peonho desse aí, não é fácil, não é fácil não viu, passando aqui feito um shopping, Itaguaçu, vai pra você ver ó, eles não querem nem saber não, se você tá vindo a 90, 100, carregado com 200 toneladas de ácido sulfúrico, o que for, eles se jogam de qualquer jeito, você tem que parar pra eles entrarem na rodovia, porque eles não entram na velocidade do fluxo, eles entram a 40 por hora, 50 por hora, e você tem que segurar o caminhão, se não, você passa por cima, e com certeza, se der um BO, você vai ser ocupado, isso eu te garanto, porque é aquela velha regra, né, o maior tem que cuidar do menor, de vez em quando ele dá uns BO, uns 2, 3 meses atrás e o carro que ele passou pra cima do bicho, mas não foi, ó, 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 viu, ó, ó, tá do lado aqui, se jogando, e as vezes tem gente aqui, do meu lado esquerdo, não tem como ir pra lá, Não dá pra jogar pra pista da esquerda O povo é muito folgado Na maioria dos lugares que eu conheço O pessoal respeita a rodovia A velocidade da rodovia é sagrada Você tem que ir ou adentrar conforme a velocidade da rodovia Ou você aguarda Um espaço pra você entrar Mas chega aí se jogar de qualquer jeito no meio da rodovia A 30, 40 por hora Sendo que o fluxo da rodovia tá 80, 90 por hora Não, não, tá louco Isso aí é coleta russa Tô cansado de falar isso Só que é aquilo, né? A gente tem que tá cuidando Área urbana é complicado Pra caminhão é complicado Porque o automóvel se locomove muito rápido Se desloga muito rápido E eles não sei, rapaz Parece que eu não tenho medo de caminhão Eu não tenho noção do perigo Sei lá o que Então o negócio é cuidar e evitar que aconteça alguma coisa Pra ficar se incomodando Amanhã se bater no desgaste aí Ficar noite inteira com sono Traz de delegacia Fazer BO Isso, aquilo Depois tem que ir lá responder Ih, rapaz O negócio é evitar mesmo Sai fora Beleza, galera? Fica o registro aí Um abraço Um salve pra todo o pessoal que mora na região aí De Paiossa Florianópolis São José E etc E etc Tá cheio de galerinha aí Sabendo que tem uns flogueiros aí Que ficam aí na BR Tirando fotos do caminhão Apesar de vocês cuidam com isso Pelo amor de Deus Tenho pavor desse troço aí Ainda mais aqueles que ficam fazendo assim com a mão Pro pessoal fazer quebra de asa Aquilo ali é a mesma coisa que pedir Dá um tiro aí pra cima No meio de um shopping É a mesma coisa que pedir pra alguém dar um tiro aí Pode acontecer um acidente grave Não faça isso Vai lá, tira a sua fotinho Tranquilo O que você fazer fazendo micareta Miscagem Pra esses malucos aí se matar ainda Acabar jogando a carga no chão E causando um acidente aí Não tem problema Quer tirar foto? Tira foto Normal Fica fazendo É Instigando aí A esses playboyzinhos Que anda de caminhão Achando que é caminhoneiro aí A fazer quebrada de asa Jogar Em cima do outro Olha lá onde é que vai o motoqueiro Rapaz Uns 10 centímetros grudado na carreta Pra pegar o vácuo da carreta Eu tô falando Esse povo não tem noção não Valeu galera Boa noite pra você Vou passar aqui essa muvuca aqui São 11h13 já Depois vamos Encostar ali no No posto ali Puxar aí um Um horizontal ali E dar um Uma dormida ali Amanhã cedo ele segue O resto da viagem Pra ficar tocado Ah, tocar de noite pra aqui Podia tocar até Curitiba A noite lá Daí amanhã tem que De dia Durma o dia inteiro Pra recuperar o sono Vai essa Não vou nada Só sair daqui Vou dormir ali em Itapema E ó Tá bom demais Boa noite galera Valeu